Música O meu nome é Ivanil, estou aqui a passeio, fazendo um turismo pela cidade. Gosto da cidade de Balneário, pelas praias, pelas várias atrações que tem. Meu nome é Edson Sispai, estou aqui morando em Balneário Camboriú faz 20 anos e realmente a qualidade de vida aqui é fantástica. As pessoas, tudo realmente, só de caminhar na praia aqui realmente é uma maravilha. Tem tudo de bom aqui, eu diria para vocês que, olha, é fantástico. É lógico que no final do ano, começo do ano, muda um pouquinho a cidade, caminhar bem, então é tudo tranquilo. Sempre tem coisa nova por aqui. Estou em BC com a NDTV. Música